O governo federal da presidente Dilma, para não ter mais uma derrota no Congresso, teve que negociar e deixará de arrecadar 6 bilhões de reais devido à correção da tabela no imposto de renda. Os contadores alegam que apesar da ampliação dos contribuintes isentos, a União não irá arrecadar menos dinheiro. A Receita Federal e os contadores explicam, a correção da tabela do imposto de renda não vale para a atual declaração de 2015, ano base 2014. Esse reajuste vai incidir só na declaração que o contribuinte vai entregar em 2016. Ela não vale para essa declaração que está sendo entregue, o prazo está encerrando agora 30 de abril de 2015. Os rendimentos são oferidos a partir do mês de abril de 2015 e cujo imposto será apurado na declaração de ajuste anual do exercício 2016. Mas a nova tabela do imposto de renda, com validade para o ajuste em 2016, deve ser considerada por empregadores e contadores agora em 2015, em cálculos como o imposto de renda retido na fonte. Os empregadores e contadores já devem calcular o imposto retido na fonte, no caso, ser informado na DIRF, que é apresentada pela pessoa jurídica para a Receita Federal. Ele deve apurar o imposto com base na nova tabela a partir de abril, ou seja, para os rendimentos pagos aos seus empregados a partir de abril. O que ocorre quando for apurada a declaração de ajuste anual 2016, de janeiro a março vai ser com base na tabela antiga e de abril em diante com base na nova tabela reajustada. O governo federal queria corrigir o imposto de renda em 4,5%. Já deputados federais e senadores, em 6,5%. Após negociação política entre os poderes, chegou-se a uma tabela intermediária, com cinco reajustes entre esses dois índices. A nova tabela que foi publicada na medida 670, ela traz o reajuste de 6,5% para a faixa 1 e 2. Para a faixa 3, ela é 6%, para a faixa 4, ela é 5,5%, para a faixa 5, ela é 5%. Então, valor abaixo da inflação dos 12 últimos meses, que a inflação dos 12 últimos meses fechou em 6,44%. A correção escalonada reajustou o valor das cinco faixas de renda mensal a serem tributadas. Hoje, não é obrigado a pagar o imposto quem ganha até R$ 1.787,00. No ano que vem, estarão isentos do tributo, os assalariados, até R$ 1.903,00. Atualmente, o imposto de 7,5% vale para quem tem renda entre R$ 1.787,00 e R$ 2.679,00. Em 2016, incidirá entre R$ 1.903,00 e R$ 2.826,00. Os 15% de tributação recaem agora sobre as faixas salariais entre R$ 2.679,00 e R$ 3.572,00. Para o ano que vem, entre R$ 2.826,00 e R$ 3.751,00. O imposto de renda, de 22,5%, hoje tributa os assalariados entre R$ 3.572,00 e R$ 4.463,00. Em 2016, será entre R$ 3.751,00 e R$ 4.664,00. Já a alíquota de 27,5%, que atualmente incide sobre a renda acima de R$ 4.463,00, será sobre os salários superiores a R$ 4.664,00. O governo diz que a correção de 6,5% ampliou a faixa dos contribuintes isentos para R$ 16.000,00 e impedirá a entrada de R$ 6.000,00 bilhões nos cofres públicos no ano que vem. Já este contador considera que a União terá mais ganhos do que perdas. A arrecadação vai ser maior para o governo federal. Os 85% vão pagar o imposto maior. Resumindo, o governo concedeu um benefício para o menos assalariado e jogou um excesso para o mais remunerado.